O que é o Camelô? Que iriam tirar aquele pessoal daquela localidade. Eu tenho certeza que nossos colegas vereadores vão aprovar nessa casa, porque a gente está querendo que nossos amigos que estão ali trabalhando de segunda a segunda, que tenha um lugar digno, um lugar de respeito, que é onde a gente pode chegar sábado, domingo, feriado, naquele momento que você esquece de comprar um presente, com aniversário, com casamento, e ali a gente encontra várias ofertas. Então, a gente está com essa indicação para tentar legalizar aquele pessoal. Eu, com minha assessoria, com a presidente do Camelô, já tivemos os órgãos competentes, que é o FUNDEC, a Secretaria de Indústria e Comércio e a postura do município. Então, eu peço aos colegas que aprovem essa matéria, porque eu tenho certeza que a hora que a gente chegar num camelô digno, nós vamos estar lá sendo bem recebidos para aqueles barraqueiros que sofrem ali durante a chuva, que sofrem ali que não tem um banheiro digno, tanto para eles, tantos para a gente que vamos lá comprar. Então, eu peço à casa que aprove essa matéria, que eu tenho certeza que será de grande importância para o nosso município, quando a gente chegar ali, ver um camelô digno de respeito para a nossa comunidade macaense e nossos filhos, que estão sempre lá comprando aquele presentinho para dar um coleguinha.